e duvido ai meu deus o máximo foi 39 ai ufa quase que eu morri então eu não tô ouvindo a música aqui tem que ouvir pelo site né acho que é oi quantos maníacos voce ta no island maníaco eu tenho a mesma idéia eu só sei que na na por ai achei como era essa? ah mas é igual! ô leticia eu só sei que no na mágicos de 2 eu tô com 68 e na victorley killer eu tô com mil e 51 mil? é eu acho que eu tava com 450 e na victorley killer eu acho que eu que eu lembro é que eu estava com 456 só que eu lembro que ela ganhou uma partida de skywars então ela ganhou a bola de 36 eu ganhei mais duzentos duzentos? é foi duzentos mandei skywars não mega skywars mas é? skywars você ganha 35 e mais mais 2 que você matou eu não me lembro você ganhou 43 muníacs na partida de skywars ai ele conseguiu o power up quem? o marcos ta ai? aham ai eu ta jogando aqui ele ta vivo vai para o marcos ai meu Deus só tem 3 ai o cara morreu GG quem ta? só ta você e o marcos? e eu quem ta? ta o marcos e você né rica? e o pedro? e eu eu tenho 3 pessoas ai rica ai rica opa ai rica ai rica ai rica ai ai rica